Eia, querida Este seu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu não posso acreditar Um doce sonhar É pensar que você Bosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Torna o coração De quem sonhou Sonhou demais Ai, se eu pudesse entender O que dizem Os teus olhos Este seu olhar Quando encontra o meu Fala de umas coisas Que eu não posso acreditar Doce é sonhar Doce é sonhar É pensar que você Gosta de mim Como eu de você Mas a ilusão Quando se desfaz Dói no coração Dói no coração De quem sonha Sonhou demais Ai, se eu pudesse entender O que dizem Os teus olhos O que dizem O que dizem Os teus olhos O que dizem O que dizem O que dizem O que dizem